E aí pessoal ligado na JustGamer, tudo bem? Eu sou o Sparks e o vídeo de hoje vai ser aqui mais uma corrida de GTA V Online, é mais um vídeo editado E essa corrida aqui é DG Deluxe Wall número 1 E bom galera, essa corrida aqui tá participando comigo, o Quinhones e o Panda O Quinhones também tem canal, e se quiser conhecer tá na descrição aí, beleza? Então bora pro vídeo Eu vou de T20, hum Daquele jeito Pô, deu bastante gente até né cara É Acho que isso é da... É, deixei do jeito que tava, não mudei nada Arrancada Não, eu saí foi no tempo certo, eu saí foi no tempo certo, vocês podem ver que eu não roubei nem nada É isso mesmo Ai 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 Caramba Oh, vagina Eita porra Ai meu Deus O que que eu fiz aqui? Burri esse Batindo a parada ali, mano, que nada a ver Ai caramba, o que que eu fiz mano? Passei lotado Ai, fria Nossa, ai todo mundo Todo mundo, velho Um botão aqui também O... São três voltas, tá? Sim Tem três voltinhas... Ah, velho, isso aqui é muito avestruz Nossa senhora Tem que fazer mais... Recomendo vocês a jogarem... É... Olhando o mapa Porque eu não tô fazendo isso, tô me... Eita porra... Eita porra... Ih, rapaz... Eita... Não, 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 não... Ai, vai, fala que consegue... Não consegue, né? Restaurar, 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 restaurar... Lalalalalalalala... Lalalalalala... Lalalalalala... Quase foi em Quindim... Não, tô aqui em Quindim... Não, tô aqui em Quindim... Fazendo a corrida bem louco... Nossa, caí na parte de cima, velho... Olha só certinho aqui... Ué, tem que voltar pro chão agora? Não 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 Ai, que burrice, mano Ah, agora tem que fazer o All Right Ai, ai, sobe, 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 sobe Ai, caiu, fez coisa errada Ai, meu Deus, não Vou conseguir agora, hein Tô sentindo Ai, que delícia Tá sentindo? Nossa, já Tá sentindo aí no fundo? Uh, não foi não Ih, rapaz, olha só, você sentiu e quem passou foi eu Ai, que gostoso Ai, freia Boa, boa E fora que são três votos, tem que fazer essa porra tudo de novo Daquele dia Quanto checkpoints são? Nem olhei São 36 checkpoints É, o fora de... Esses checkpoints, assim, de All Right, tem que passar por cima dele Putz, eu fiz o bagulho e derrapei no finalzinho Ai, caramba Tanto que a dica é você... Sempre dá uma jogada pra cima Ai, caramba Você fez bem, mas escorregou? É E machucou? Como assim? Não entendi Não, tá comendo Escorrega Que é pra não machucar Nossa Ai, eu fiz a primeira volta aqui Igual que eu vi Já, cara? Não Já nada, filho Três minutos, a primeira volta Acho que o recorde é um minuto e pouco O Diogo pegou o segundo, tá? Iiii, galera Ó Aí é humilhação demais, hein, mano Claro Claro É isso Nossa senhora, quase mandei o Drift King aqui agora perfeitamente Vai ter quente, empolgante Tem mapa Ah, de novo passei daqui, véi Que merda Eu falo... Nossa, você tá notando horrores, véi Não sabe? Cara, tá notando horrores Eu falo pra olhar pro mapa e eu mesmo não olho Você é um ignorante Burro Burro? Vou mostrar o burro Que olhos agressivos É Nossa senhora, véi Nossa, olha o que eu fiz aqui agora Perfeitamente Não, 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 não Já passaram, já? É claro Ai, caralho Você tá aceleradão, hein, mano Eu tô devagar aqui, ó Agora sim vou ter que acelerar Ai, ai Ai, não Não consigo passar dessa porra de primeira, véi Caralho, é difícil, véi Muito, muito, muito Mais ou menos Ó, o King'on chegou aqui já, véi Cara, com maior pressa É lógico, o King'on chegou aqui, véi Aê, caramba Peguei Já? É óbvio, velho Que já Tô aqui meia hora tentando fazer o negócio Tô chegando, pô E eu não perguntei se tá chegando, né Fica em segundo aí, fica em segundo aí Ó, segundo, terceiro Tá chegando Que susto, véi Você não volta pra mim Tá muito afobado, cara Cita Pra mim, não Você não é o fã da que eu conheço A que eu conheço, chega no top 3 Top 3 Top 3, top term Top term, é verdade Top term Aê, terceira volta Diogo Diogo? Juliana? Ele passou, já É que ele tá com o Xf, cara O Xf é facinho de fazer aquele bagulho ali Meio, tunnels Meio, Valve Ah, desculpa aí, ó Ninguém mandou 6T20 Tz'in 20 Ué, tá escorregando pra caralho Tô de Xf, mas tá escorregando do mesmo jeito Não devemos falar isso, não Mas o Xf escorrega mesmo Escorrega Nossa, agora sim manda eu Drift chicken ali, hein E agora eu não vou passar direto Porque eu lembro dessa parte aqui, ó Wey Não tá dando força Tem que ficar dando um toque pra esquerda Pois é, eu tô dando um toque Mas ele tá descendo do mesmo jeito Ele tá fazendo drift Que merda, hein De novo, hein, de novo, hein Nossa senhora, hein Eu entrei aqui no pior Na casa pro Ai, não, não, não De burrice Restauro, rapaz Ah, não consegue Já consegue, né Não consegue Não consegue Vai se consegue Não consegue Será que eu consigo fazer de primeira? Vamos ver se eu consigo fazer de primeira, hein Ah, véi Nem podendo Nossa, falta o Diogo fazer de primeira, hein Se ele fizer, ferrou Nossa, que susto, véi Achei que ele tinha passado, você tá falando do jeito aí Ah, ele tá em primeiro, pô Ah, você passou agora Eu passei, rapaz Rapazer Passei aqui mandando o Dayan do Santos ainda Eu travei no segundo mesmo Puts, cara Travou? Travei Que que é isso? Segundo, alright Eu tô aqui, até que eu mandei bem Um pouquinho mal Porque eu falei pra caramba na primeira vez lá Mas consegui Ih, rapaz Tem segundo aqui ainda, hein Vai que você consegue Ah, o jogo tá bem na minha frente Vai que você consegue Nossa Senhora Nossa Senhora Drift Chicken hoje tá reinando aqui mesmo, pio Ó É mais uma vez, ó Que isso Caralho, terminei A câmera do plano tá bugada lá Ah, terminou agora Não consegue 7 minutos 44 Quanto de dinheiros? 12.480 Ganhou 8 mil 3.100 de IRP E esse vídeo é ficando por aqui, pessoal Muito obrigado a todo mundo que assistiu Espero que vocês tenham gostado Um abraço E até mais